Oferta boa é aqui na Cambrai Automóveis e tem três raridades te esperando hoje, né, Léo? Isso mesmo, três opções pra vocês maravilhosas. Primeiro eu vou falar desse Sentra 2011, carro completar, subida elétrica nas quatro, automático, câimbo CVT. Carro saindo de R$ 35,900 por apenas R$ 33,900. Estádios com preservação desse carro impecável. Carro é zero, Renata. Vale a pena conferir, é um carro com excelente espaço interno, viu? Agora um carro pra surpreender tanto no desempenho quanto na economia é o Fiat 500, né? Isso, esse Fiat 500 2012, carro segunda dona, com tudo feito, notinha de revisão, quatro pneus novos. Carro, assim, impecável, Renata. Uma pessoa que é chata com carro pode vir aqui hoje olhar esse Fiat 500, quer vir ver e levar pra casa. Não tem só esse aqui, Renata. Vamos falar desse aqui também, esse completarço. Esse é o Sport 1.4, com teto, com a mão de som no volante. Carro incrível. Tá lindo, banco de couro. Completarço. Esqueci de falar, foi o valor desse aqui, Renata. Esse aqui tá saindo a R$ 42,900 e esse aqui saindo a R$ 49,900. Mas o carro é maravilhoso, incrível. Então você que tá aí, vem nessa opção, não perca tempo não. Já chama a gente aqui, porque esse aqui sai rápido, Renata. É oportunidade, gente. Carro fácil de estacionar, um carro excelente pro dia a dia, sem contar que é lindo, né? Custo-benefício e bonito também. E aqui você escolhe, tem duas opções de cores pra vocês. Então faz o seguinte, corre pra cá, Cambrai Automóveis, do Shopping do Avião, tem certeza que você vai sair de carro novo. Não perca tempo não, vem pra Cambrai.